Não importa qual é o computador que tem hoje disponível no mundo, o melhor computador e o mais rápido, que foi chinês e agora está nos Estados Unidos, agora não, agora quem está ali liderando é os Estados Unidos, esses computadores não são capazes de realizar essa tarefa. Não é um problema de computador, é um problema de como fazer, é um problema de algoritmo. Então, aqui nesse laboratório, nós estamos propondo um novo algoritmo para fazer isso. Ao invés de usar as técnicas tradicionais que eles estão usando, nós estamos usando uma outra técnica que a gente chama de rede neural artificial. Já existem redes neurais artificiais, isso é uma coisa da inteligência artificial. Só que nessa aplicação, nós somos pioneiros a tentar usar esse tipo de metodologia para essa atividade. Eu tenho dados de observação e tenho dados do modelo que acabou de fazer a previsão. Então, eu tenho dados da previsão, que vem do modelo matemático, e tenho dados de observação que vem dos sensores. E eu quero unir essas coisas e gerar o que eles chamam de análise. No fundo, é uma média ponderada entre observações e previsão. E aí eu chego nessa média. Os meteorologistas chamam isso de análise. Para fazer isso, é demorado. E com essa quantidade imensa de dados que a gente está recebendo, a gente não vai ser capaz de usar, com essa tecnologia de computadores que a gente tem, e com esses algoritmos, fazer isso em tempo hábil. Então, é o seguinte. Enquanto não tem um novo hardware para usar os mesmos métodos, mas provavelmente é o seguinte, tendo um novo hardware, uma nova arquitetura de computador, provavelmente nós vamos ter que refazer esses algoritmos para tirar proveito dessa nova arquitetura. O que eu estou propondo é, independente dessa arquitetura, propondo uma nova técnica chamada redes neurais artificiais, que já existe, mas não nessa aplicação. E tem que, como a aplicação é diferente, provavelmente a gente teve que fazer alguns ajustes, alguns desenvolvimentos metodológicos, para poder adequar a ferramenta na aplicação. E isso teve resultados fantásticos, em termos de tempo de processamento. Por exemplo, a gente fez essa técnica de assimilação de dados por um mês de experimento numérico. A cada dia, tinha 12 períodos de assimilação por dia. Ou seja, no mês, 30 dias, a gente tem 60 ciclos de assimilação. Bom, a gente usou isso com uma técnica moderna, chamado filtro de Kalman por conjuntos, em inglês, Anselmo Calman Filter, e fez com as redes neurais artificiais, que a gente chama de rede neural supervisionada. Ou seja, é uma rede neural que foi configurada para dar os mesmos resultados desse filtro de Kalman por conjuntos. Muito bem. Depois de treinada essa rede, a gente refez esse experimento. Esse experimento no computador, com o filtro de Kalman por conjuntos, demorou 4 horas e 20 minutos para realizar esse experimento numérico. Com a rede neural, a gente conseguiu realizar a mesma qualidade da geração da análise, mas em menos de 3 minutos.